Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo né, afinal hoje aí teve a última atualização massiva aí da temporada, e tipo assim, como vocês puderam ver né, eu mostrei ali no começo do vídeo, o primeiro teaser anunciado né, pela Epic Games, a respeito então do evento final né, não é um teaser da próxima temporada, e sim um teaser do evento, dá pra perceber né, isso nitidamente, na descrição eles colocam, levante-se, e dá pra ver que no final do teaser, mostra a imagem né, do rosto ali do robô gigante, ou seja né, tudo indicando que o robô vai participar do evento final, o que não é uma grande surpresa, porque isso já meio que tinha sido vazado pelos leakers e tudo mais, inclusive eles estão comentando que a gente mesmo vai controlar o robô manos, isso vai ser um negócio muito insano, não é confirmado, mas ia ser irado demais né, vamos combinar. E como a legenda né, fala levante-se, logicamente né, confirmando ainda mais que o robô vai participar do evento final né, então espero que o evento vai ser insano demais. E claro né, a gente pode ver antes ali de mostrar o rosto do robô, aparece tipo uma transmissão né, vou dizer assim, que tá falando alguma coisa, não dá pra entender muito bem, mas olhem só, o nosso amigo DS decifrou mano, exatamente o que é falado ali aos 9 segundos, que eles falam, aonde tá Raul Seixas, e manos, ele tá completamente certo, olhem só esse trecho de novo. Tá vendo manos, eu não sei como, mas o DS decifrou essa pra gente né, mandou muito bem, não mentira né, brincadeiras à parte, mas realmente é muito parecido né, eu fiquei com isso na cabeça, mas enfim mano, o que é falado, a gente pode botar a legenda no Twitter que mostra, é falado ali todas as suas estações né, então indicando que é pra gente a nossa estação né, e talvez né, com relação ao robô ali, pegar o robô ou alguma coisa assim né, ou construir de volta o robô tá ligado, mas não revela muita coisa pra gente de qualquer maneira né, mas enfim, tá aí o primeiro teaser aí do evento final anunciado pela Epic né, quem sabe amanhã tem um teaser de novo né, ou quem sabe nos próximos dias tem algum teaser da próxima temporada, então fiquem ligados aí. E manos, hoje foi liberado novas tarefas né, do confronto do Cubiverso, até tinha falado sobre isso no vídeo mais cedo, mas olhem só, pra quem não sabe as tarefas elas são bem simples, para você aprimorar uma arma do Cubiverso, uma bancada de aprimoramento, para você causar dano a oponentes né, com armas do Cubiverso, 500 de dano, esse desafio né, no caso tem 4 estágios, mas você também ganha 25 mil XP, pegue uma metralhadora giratória do Cubiverso e um rifle do Cubiverso em uma única partida, e para você né, superaquecer uma arma do Cubiverso. São desafios bem simples né, cada um você consegue 25 mil XP, então tá aí né, novas missões com relação ao tema aqui da semana, pra quem não tá ligado, voltaram né então as armas do Cubiverso por uma semana, você pode ainda então fazer as missões com relação a elas e conseguir um XP extra agora no final da temporada. E aproveitando aqui o assunto de missões, também já foi vazado as missões com relação ao pacote gratuito, que vai ser liberado pra PC daqui muito em breve né, eu tinha falado sobre esse pacote hoje também no vídeo mais cedo, e olhem só, de acordo com os leakers, esse pacote vai ser lançado no dia 19, ou seja, já nessa quinta-feira depois de amanhã. Não é 100% confirmado ainda, mas né, os leakers comentaram, então é bom ficar de olho. Se você joga no PC né, você pode estar pegando esse pacote completamente de graça, lembrando né, que se você joga num console e você não tem PC em casa, você com certeza né, conhece alguém que tem computador né, você conhece algum amigo, algum parente, algum conhecido aleatório, é só você usar esse computador, logar na sua conta por lá, pegar a skin e pronto né, depois na sua plataforma a skin vai estar lá. Ou se você realmente não conhece ninguém que tem algum PC, você pode né, simplesmente ir numa lan house ali, se tem perto da sua casa né, que você consegue fazer isso também né, então recompensa exclusiva de PC realmente é muito bom, porque o pessoal de outras plataformas consegue pegar né, também com bastante facilidade. E tipo assim, eu falei que tinha relação com missões, porque pra você pegar os itens de fato, você tem que completar missões, olhem só. Pra você pegar a mochila, você tem que incendiar estruturas, 100 no total né, muito simples, sobreviver a fases da tempestade, 50, já um pouquinho mais demorada né, você consegue ali o envelopamento do conjunto, e causar dano a oponentes né, 2.100 de dano você consegue a picareta ali do conjunto. Ali tem também a skin, olhem só, objetivos adicionais do pacote assassina vulcânica, tarefas do pacote, se você completar as 3 você consegue a skin, ou seja, a skin vai ser a mais demorada pra você pegar, de qualquer forma né, tá aí um pacote gratuito, então é uma notícia muito boa, que vai ser lançada aparentemente ainda nessa semana tá. E galera, voltando a falar agora um pouco sobre o evento final, aparentemente vai ter uma animação antes da gente entrar no evento tá ligado, tipo a Epic Games sempre lança né, o modo do evento, e quando a gente tiver no lobby, a gente for entrar no modo né, na partida em si, vai ter uma animação completamente diferente, que é essa animação aí, olhem só. Então como dá pra ver né, os nossos personagens ali quando forem entrar na partida, vão acabar entrando ali debaixo né, do solo do lobby né, ficou bem legal essa animação, claro né, que esse vídeo aí é uma animação feita com as skins do set né, não vai ser exatamente esse vídeo que vai mostrar, é só a animação mesmo né, que vai acontecer com a sua skin mesmo ali dentro do lobby né, você vai entrar ali no solo e tudo né, uma mini animação que a Epic Games tá fazendo, ficou bem legal né, aí digamos que já preparando-se pro evento ao vivo. E bom rapaziada, outra parada importante aqui é com relação a bugs né, hoje aí teve atualização massiva, então claro, alguns bugs foram solucionados pela Epic Games, olhem só o que eles colocaram no site deles, problemas conhecidos resolvidos aí na versão 20.40, problemas gerais, jogadores não recebem notificações sociais durante partida em grupo com outros jogadores, Battle Royale, interface do lançador de foguetes de bigorna não é exibida, modo criativo, rastreadores podem sumir após o jogador sair do jogo, e entrar em uma partida em progresso pode travar novos jogadores, até que a rodada acabe, e por fim, modo salve o mundo, benefícios lendários não podem ser mudados usando o rebotocador de benefícios. Então tá aí mano, alguns bugs solucionados nessa atualização, com certeza né, tem muitos outros bugs acontecendo, e acho que outros bugs devem ter chegado nessa atualização também né, como de costume né, mas enfim, se você tava sofrendo com algum desses problemas agora né, todos eles foram 100% solucionados aí pela Epic tá, e pra finalizar mano, só comentando um novo estilo, que chegou então pra skin do clube desse mês de maio né, pra skin da boxeadora, olhem só, todos os itens do conjunto vão estar recebendo a variante cristalino, ficou muito legal mano, ficou muito bonito os itens na minha opinião, então tá aí né, se você já é assinante do clube, você já recebeu os estilos aí na sua conta hoje né, se você já tem a skin no caso logicamente, se você tá pensando em assinar, se você tava na dúvida, se você acho que ia pegar a skin da boxeadora né, agora tem essa variante, que ficou sinceramente muito muito linda, mas enfim mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e claro né, comente a sua opinião, o que você espera do evento final né, pelo jeito a gente pode estar controlando o robô, e se não controlar mesmo assim né, só a participação do robô gigante, já vai ser muito insano no evento final né, com certeza, e claro né, não esqueça aí de mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, pra você né, participar do evento com algum amigo seu né, porque no lobby vai ter aquela animação, que eu mostrei pra vocês então, vai ter animação né, ali junto com o seu amigo no lobby, né, uma paradinha diferenciada, feita pela época né, sinceramente ficou bem legal aí, então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!